A massa de ar seco que está sobre o estado do Rio Grande do Sul já está provocando temperaturas cada dia mais elevadas e a tendência é de que os termômetros subam ainda mais ao longo dos próximos dias. Esta massa de ar seco e quente que está sobre o Rio Grande do Sul deve elevar as marcas das temperaturas a patamares bem elevados, mas ainda assim são condizentes para esta época do ano. Já tivemos marcas aí na faixa de 41 a 42 graus pelo estado no início deste mês de janeiro. A expectativa é que pelo menos até o final de semana, então, as temperaturas podem chegar aos 40, 41 graus aqui na capital, região metropolitana e podemos ter marcas de até 43 graus lá pelo oeste gaúcho. E por enquanto, sem chuvas significativas. Vamos continuar com as chuvas muito irregulares e abaixo da normalidade. E por isso, então, o quadro da estiagem se agrava ao longo desta semana.